A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós, queria eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós, Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Queria eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Cristo, dia e esplendor, na treva oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anúncias. guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, Senhor, sede a minha proteção, um abrigo, bem seguro, que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, porque sois justo, defenei-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro, que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra, orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Demos glória a Deus Pai, ó Impotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, Sede a minha proteção, um abrigo bem seguro, que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Um abrigo bem perdão. Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor eu ponho a minha esperança, espero em Sua palavra, A minha alma é esperar o Senhor, mas que eu vigia pela aurora. Espera Israel pelo Senhor, mas que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e com piosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Temos glória a Deus maior e potente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Amém. Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Amém. 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 os propósitos e trabalhos deste dia, e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve Maria Magister e Goja e na vossa esperança a nossa salve. A vós perdamos os regredos que nos te levar. A vós suspiramos de a ver-me chorando neste vale de lágrimas. E na vossa advogada nossa estes nossos olhos misericordiosos a nós sofreram. E depois desse desterro nós caímos Jesus bendito fruto do vosso ventre. E também, Amém. 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 Amém.